e fala galera boa tarde ou péssima tarde né que infelizmente graças a essa empresa aqui muita gente sendo lesada muita gente sendo prejudicada né de forma abusiva então assim galera é triste né falar isso mas ó olha que chato meu saque pendente ó saque pendente aqui estou conversando com a caminha aqui eu tô de trouxa né porque de novo ela pediu pra mim se eu mandei documento assim galera é eu vou mostrar pra vocês aqui são ver o absurdo espero que a gente consiga contato fantástico é porque talvez nunca formem chegar nos cabeça é colocando polícia e tudo mais atrás né eu fui lesado com um pouco mais de 7 mil mas daí tive que fazer rolover de 30 vezes valor aportado acabou que eu perdi três